Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. O link está aqui na descrição. E aí seus Loki! Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje mais uma rodada de perguntas respondidas. As perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum para responder elas. Que sou eu, para quem chegou no canal agora. Lá na comunidade do canal aqui pelo YouTube eu deixo um SBS. Onde você deixa perguntas sobre qualquer anime e eu tentarei responder da melhor forma possível. Então enquanto você está assistindo esse vídeo eu já vou deixar lá mais uma rodada de perguntas. Terminando de ver o vídeo já vai lá, deixa a sua pergunta. Para a gente estar fazendo esse vídeo que é bem maneiro. Eu vou começar aqui com uma pergunta do João Victor Duarte dos Santos que é muito legal. Nos vídeos anteriores eu sempre levantei talvez a possibilidade de Luffy vir a morrer. Sim, Luffy perder a sua vida. E Lau, como não sabemos a extensão ou despertar da opionomia como funciona. Talvez trazesse aí, conseguisse trazer o Luffy de volta à vida. E o Lau perdesse a sua vida no processo. Uma teoria legal, interessante, seria bem tocante. Só que ele achou um furo aqui nessa teoria. E a pergunta do João Victor é justamente essa. Se o Luffy morresse e o Lau usasse seus poderes para ressuscitar ele. O Luffy não perderia os seus poderes da Gomu Gomu no Mi. Porque quando o usuário morre sabemos que ela vai para a fruta mais próxima ali. E se transforma no fruto. Bom, vamos lá. Sim, se o Luffy ficasse um bom tempo ali já morto ele perderia os poderes. Porém, demora um pouquinho para esse processo acontecer. Por que eu estou falando isso? Por conta do Barba Branca. Temos o Barba Branca como referência. Ele perdeu a vida. Ainda ficou alguns segundos antes do Barba Negra conseguir roubar os seus poderes. E quando eu digo Luffy morrer, talvez não seja literalmente. Pode ser que ele esteja ali no fio da meada já para apagar. Apagou, está sangrando, tudo. Então pode ser nesse momento que o Lau faz essa cirurgia. Para conseguir trazer o Luffy 100%. Pode ser isso. Então se o Luffy morrer mesmo e passar alguns minutos lá no chão. Ele vai perder sim os poderes. Mas eu acho que o Oda se ele faz alguma coisa parecida. Ele vai jogar muito com isso. O Luffy morreu, o Lau já chega, já faz rapidamente. Para a fruta não mudar para um outro local. E muito menos talvez a possibilidade do Luffy nem vir a morrer. O Luffy só ficava extremamente ferido, próximo da morte. E o Lau utilizar os seus poderes. Aí tem aqui do bonde das maltrata filhas. Que nome sensacional. O que acontece se o Vankov engravidar e depois virar homem. Vira barriga de cerveja. Luiz Henrique José perguntou uma aqui interessante. Se eu acho que existe a possibilidade de Dr. Vegapunk ser um revolucionário. E que ele está talvez a serviço ali como um espião dentro da mania junto com o Puma. Porque isso explicaria porque e como se ofereceu para ser cobaia no projeto dele. Eu acho que Vegapunk não é um revolucionário. O Vegapunk ele não parece ser uma má pessoa. Porque ele foi preso pela marinha. Ele trabalhava com o pai do Sandy e acabou sendo preso. Eles que descobriram todo o projeto lá. Que conseguiram decifrar o DNA humano. E ele foi preso pela marinha. E eu acho que foi um meio dele conseguir continuar os seus estudos. Oferecer os seus serviços para a marinha. O fato dele ter, por exemplo, deixado o último desejo do Puma. Que era guardar o navio do Chapéu de Palha. É sensacional aquilo. É porque ele não é uma má pessoa. Ele não tem um pensamento como a justiça absoluta que o Acai no Pé prega. Então ele só quer fazer o trabalho dele. Fazer descobertas e tudo mais. E ele às vezes acaba sendo solidário com as pessoas. Como por exemplo o Puma. Talvez tenha toda uma história, um peso, um contexto bem pesado. Do porquê o Puma se ofereceu para virar Kobaya. Talvez para proteger o seu reino. Ou proteger alguma pessoa próxima. E talvez o Vegapunk seja muito próximo. Eu não acho que ele seja um revolucionário não. Zorão da Massa. Zorão da Massa tem todos os comentários. Ele perguntou se eu acho que a cicatriz em forma de X de Kaido. Pode ter sido feita por dois ataques de indivíduos diferentes. Eu acho que não. Eu acho que não foi feito por dois indivíduos diferentes. Visto aí Luffy. Eles tem uma cicatriz muito parecida. Ele levanta muitas teorias aí da fandom. Que pode ter sido o Waka e Nu que fez. Porque é muito parecido a cicatriz. Dá-se a impressão ali. Que foi basicamente um golpe como o do Luffy. Um golpe de impacto que espalhou. Pode ter sido o que? Um golpe muito forte. Um golpe do próprio Barba Branca. Lá com a sua arma cortadora de nuvens. Então acredito que foi só um ataque. Mas a força do impacto. Espalhou e causou aquela ferida em formato DX. O Sempre Pequeno perguntou aqui uma coisa que muita gente tem dúvida. Muita gente tem dúvida disso aqui. Ele perguntou por que em Arlong Park. A cabeça do Luffy esticou enquanto ele estava debaixo da água. O usuário perde os seus poderes. Ou somente fica incapacitado. Ele fica incapacitado. Ele não perde os seus poderes ao entrar em contato com a água. Ele fica extremamente mole. Ele não consegue se mexer. Sabe quando você está com uma gripe forte? É mais ou menos aquilo ali. Mas não fica incapacitado de você tocar a água. Por exemplo, a Okidi toca a água para fazer o seu Ice Age. Ele coloca os dedinhos na água lá e usa o seu poder. Então a água não incapacita o uso da fruta. Apenas incapacita o usuário de se mover. O cara fica bem molengão mesmo. Bem legal aqui do Tainan Vilela. Por que a cortadora de nuvens, mesmo sendo uma espada suprema e estando em posse do homem mais forte do mundo, que era a Barba Branca, não se tornou uma espada negra? Muito curiosa a sua pergunta. Basicamente porque Barba Branca não utilizava tanto a sua espada. Ele utilizava mais o seu poder com as suas mãos. Sabemos, quer dizer, sabemos não. Teorizamos que as lâminas negras vêm do uso de haki imbuído nas espadas com uso muito excessivo. E isso é feito por grandes espadachins. Só temos dois casos de lâminas negras que são os dois espadachins mais fortes do mundo de One Piece. Ryuma e o Mihawk. Quem sabe Zoro consiga também fazer. Então, o Barba Branca não era um espadachin e o uso da sua arma talvez não fosse tão repetitivo e sucessivo a ponto dela se tornar negra por conta disso. Shanks, por exemplo, tem a sua espada lá. Que é uma espada também que deve ter algum nível bem suprema ali, mas não tem lâmina negra. Então, depende muito da forma que você utiliza. Se você é um espadachin que só usa a sua espada, com certeza ela vai virar uma lâmina negra quando você atingir o nível necessário de poder. Se você é um cara poderoso que usa uma espada pra ajudar nas batalhas, talvez isso demore um pouco mais. Kevin Guerreiro perguntou aqui de One Punch Man. Quando o Genos vai ganhar de algum oponente bem forte? É difícil porque o Genos sempre vai estar à sombra ali do Saitama. Porém, agora no arco da Associação Monstro, o Genos vai ter umas lutas bem interessantes. Eu não vou dar spoiler pra quem já só acompanha o mangá, mas se prepare que vai ter lutas muito boas. Eu fiz o review aí do capítulo ontem. A partir desse ponto, é só porradaria aí com os Classe S. Os Classe S vão ser o brilho desse arco da Associação Monstro. Então, pode se preparar que o Genos deve dar um brilho aí também nas mãos do Murata. O Rafael Félix deixou uma pergunta aqui. Um abraço pro Rafael, tá sempre nos comentários lá. Perguntou assim, ó. Se eu acho que alguma das espadas do Zoro vai evoluir pro grau supremo, ou ele vai pegar ou ganhar alguma lâmina suprema de outro personagem. Vamos lá. Tem uma disparidade aqui. As lâminas não evoluem pro grau supremo. Existem somente 12 fabricadas no grau supremo, ok? Você tá se confundindo talvez com as lâminas negras. Eu acredito que ele vai evoluir as suas lâminas todas para as lâminas negras. Ele já tem a Shusui. E eu acho que a única espada que ele troca é pela Nidae Tetsu, que tá lá com o Luffy. Eu não acho que ele pegue alguma do grau supremo das 12 ali. Ó, o Kaique Barbosa deixou aqui que dá pra fazer até uma teoria, né? Você acha que o Road Poneglyph possa estar no navio do Roger? Cara, isso seria maravilhoso. O quarto Poneglyph, né? Eu gostei bastante disso daqui, hein? Porque aonde está o navio do Roger? Ninguém sabe onde foi parar o navio dele. Isso dá pra montar uma teoria muito interessante. Então, obrigado aí pelo dia que eu vou escrever alguma coisa sobre isso. Pode estar sim. Ninguém sabe onde está o navio do Roger. Nunca mais foi falado nada. Quem sabe Shanks já tem um guardião aí da localização do navio. Muito legal essa daqui. Ó, uma do Pablo Escobar. O One Piece tem coisas que confundem demais, né, galera? Confunde muito. Vou ser sincero pra vocês que tem coisas que o Udo nunca vai explicar. Eu acho melhor assim, porque se ele explica, quanto mais ele explica, mais confuso e difícil vai ficar pra ele domar as rédeas da obra. E a pergunta do Pablo aqui é interessante, porque a pergunta é a seguinte. Por que o Luffy não conseguia utilizar o Haki estando com algemas de Kairoseki? Bom, vamos lá. As algemas, essa parte que eu falo confunde. As pessoas acham que a algema contém o Haki. Ela não contém o Haki. Ela não deixa a pessoa não utilizar. Mas ela enfraquece as pessoas, porque é como se fosse água do mar. E o Luffy usou isso meio que como um treino ali, carregando aquelas pedras. Ele conseguiu desenvolver uma força física maior. Porém, ele conseguiria utilizar o Haki? Possivelmente sim, mas bem mais fraco. E não seria tão usual como alguém do calibre de Queen que estava cuidando dele ali. Então ele pode utilizar o Haki dele. Sim, ele pode. Porém, uma versão muito mais fraca por conta da contenção ali das algemas de Kairoseki. Que simulam a água e enfraquecem o Luffy. Não sabemos o quanto isso vai enfraquecer. Mas as algemas que ele estava utilizando não eram 100% de Kairoseki. E aí entra outra coisa. Se fosse algemas 100%, ele não conseguiria utilizar nada. Porque ele ficaria extremamente mole. Por isso ele conseguiu carregar aquelas pedras. Conseguiu até lutar e tudo mais. Porque deve ter uma composição, sei lá, de 40, 50% de Kairoseki. E o resto de metal e de aço, tá bom? O Luan Castro perguntou uma maquinha interessante. Que eu já fiz até um vídeo sobre isso. Eu vou deixar o link aí no card. Se o Kaido quer morrer, por que ele se defende nas lutas? O Kaido, ele quer morrer talvez de uma forma mais épica. Em batalha. Como foi o caso de Barba Branca. Por isso que ele ficou com raiva do Barba Branca morrendo na Guerra de Mara e no Ford. Ele quer morrer em uma guerra. E é isso que ele falou que vai causar a maior guerra que o mundo já viu. Aí ele pode perder a sua vida de uma forma ali que deu orgulho pra ele em batalha, guerreiro. Então por isso ele não pula no mar ou fica sem comer. O Vinícius Antony perguntou aqui o que aconteceria se o navio comesse uma Akuma no Mi. Bom, vamos lá. Eu acredito que essa junção de objetos com a Akuma no Mi tem uma peculiaridade. A partir do momento que juntou e se tornou ali, sei lá, geralmente é com Zoans, né? Tudo que está já pronto ali, tudo que está montado no navio vai se tornar um monstro, um usuário de Zoan. Porém, se ele cai na água ele vai afundar. Só que aí entra talvez o Frank, que ele poderia fazer uma nova plataforma fora do navio. O navio poderia navegar tranquilamente e ainda utilizar os seus poderes. Mas mesmo assim, a água ainda fraqueceria e deixaria ele bem mais fraco. É isso que aconteceria basicamente. Então por isso, é um risco muito grande, né? Tempestades, ondas enormes podem cobrir o navio. Então é um risco muito grande. Por isso que eu acho que nunca foi feito nada parecido aí no mundo de One Piece. Olha, ele perguntou aqui de My Hero Academia. Perguntou se eu acho que o Midori pode ter alguma individualidade escondida. Dele mesmo? Eu acredito que não. Agora essas multi-individualidades aí que surgiram dele. Eu não sei se eu gostei muito do que fizeram ali. Não sei. Mas acho que dele próprio não vai ter não. O Mano Perfeito perguntou uma aqui interessante. Sobre as batalhas que o Oda nos informa que dura dias. Como por exemplo, Akainu vs Alkiji. Você acha que quando o Luffy for enfrentar esses inimigos vai demorar tantos dias assim? Ou é apenas um erro derroteiro? Não é um erro derroteiro e eu acho que o Luffy não duraria tantos dias lutando. Pelo simples fato do seu Gear consumir a sua estamina. Ok? Pode ser que num Gear 5 ele plenamente desperta com sua economia e não tenha mais aqueles drawbacks de começar a perder energia e tudo mais. Mas é o Luffy, né? O Luffy, ele mergulha de cabeça numa luta até o fim. Então as lutas dele não durariam 10 dias nunca. Ou ele perde ou ele ganha. É assim que funciona. Quantas lutas durarem vários dias faz todo sentido no mundo de One Piece. São personagens poderosos lutando até o fim ali. Possivelmente é um dos motivos que Kaido não chegou a Marineford quando Shanks impediu ele. Pode ser que Shanks só deu ali um saquezinho pra ele. E falou, ó, se você quiser lutar comigo a gente vai ficar lutando durante dias aqui. Você vai perder a guerra de qualquer jeito. Então pega o seu saque e vai lá beber ele. Entendeu? Então tem todo sentido uma luta durar vários dias. Porque são personagens fortes que lutam com cuidado e não lutam igual o Luffy. Vamos lá, Madivan Punch Man. O Guts God perguntou aqui se eu acho que a profecia do Boros, que foi feita há tantos anos atrás, se referia mesmo a Saitama ou a Blast? Eu acho que se referia a Blast. Inclusive eu fiz um vídeo muito legal aí da localização. Onde está Blast? Por que o seu nome? E eu falo um pouquinho disso daí. Afinal, o Saitama era uma criança. Porém, temos aquela coisa de ser uma profecia. Uma profecia que não vê o futuro não é uma profecia. Pode ser que o profeta viu o Saitama poderoso e falou, olha lá, vai encontrar esse maluco aí. Pode ser que ele viu já a Blast que já estava na ativa durante o tempo em que Boros começou a procurar. Tem muitas perguntas aqui perguntando se Shanks é o vilão final ou se Shanks é um dos membros da família dos dragões celestiais. Vamos lá, Shanks não deve ser o vilão final. Até porque acho que perderia um pouco a graça. Pode ser que ele e Luffy se enlutem, mas de forma mais amigável e contida. Talvez ele seja até um mestre para o Luffy ali na parte de Haki. Porque temos o Haki de observação, agora é o Haki de armamento e o próximo deve ser o Haki do conquistador. Que deve ser evoluído provavelmente na ilha de Elbaf. Então eu não acho que Shanks vai ser um vilão final. Eu ficaria extremamente frustrado com isso. Porque é um personagem que eu gosto e é um personagem que o Luffy se inspira. E o Luffy nunca seria inspirado por um vilão, correto? Se ele é um membro dos dragões celestiais, também não consigo ver muito bem Shanks sendo um membro do dragão celestial. Não sei se vai contar um dia a história dele. E isso se confunde muito por conta da visita dele ao Gorosei. E eu já disse inúmeras vezes. Você sendo um cara poderoso, influente, como Shanks é, seria bobagem o Gorosei não receber Shanks para uma conversa. Ok? Então por isso eles receberam Shanks lá. Pode ser que ele tenha alguma ligação real? Pode ser sim. Eu espero que não. Espero que o Shanks seja um cara aí que gosta de velejar. Que caiu no mundo desde cedo. E se tornou forte. Assim como o Luffy. Nas suas jornadas e nas suas batalhas. João Carlos perguntou aqui ó. Quem poderia derrotar Kaido em Wano? No 1 contra 1. Eu ainda estou cético. Acho que o Luffy não tem nível para isso. O Hyou ou o que ele está aprendendo não é o suficiente para ele derrotar Kaido. Eu acho. Minha opinião. Que no 1 contra 1 não vai rolar. Eu acho que vai ter um confronto ali dos Supernovas. E Zoro deve ajudar o Luffy com as espadas. Vai fazer todo sentido o Zoro utilizando a espada do Ryuma para cortar um dragão. Não para matar Kaido. Mas para enfraquecer. Para causar dano. Então eu acho que quem vai vencer no final vai ser essa aliança de Luffy com Supernovas. E deve chegar também uma galera de peso aí. Porque CP Zero já deve estar infiltrada. Vai ser uma guerra daquelas galera. Vai ser um bicho vai pegar. Então deve ser vários personagens. E obviamente Luffy vai desferir o golpe final em Kaido. O Arley Almeida perguntou uma coisa muito legal aqui. Por que o Shanks virou um Yonko? E o Rayleigh não. Já que o Rayleigh era o braço direito de Goldruder. Provavelmente o Rayleigh se aposentou depois do Roger. Ver seu amigo morrendo. Então esse foi o fato. A tripulação se separou um ano antes da execução de Roger. E eu acho que as aventuras que ele viveu com seu grande amigo. Não poderiam ser revividas de uma outra forma. Então ele se aposentou. Ele se retirou dos mares. E por isso que ele não quis continuar. Agora o Shanks ainda era jovem. Ele estava com esse espírito de ir para o mar. Montar sua tripulação. Vimos a conversa dele com o Bug. Que ele falou que ia montar um navio ali. Ia montar uma tripulação. E queria que o Bug navegasse com ele. Então por esse motivo o Rayleigh não virou Yonko. E muito menos continuou nos mares ali. Acho que ele perdeu totalmente o sentido para ele. Depois que seu amigo foi executado. Para zerar aqui. Essa é uma pergunta que levanta muitas teorias. Alguns dizem que está na última ilha em Raftel. Porém acaba criando uma outra pergunta. Se está em Raftel e ninguém nunca achou a ilha. Como as frutas saíram de lá e chegaram no mundo. Pode ser que sim vieram de lá. Ou vieram do reino antigo. E as frutas a gente sabe que quando um usuário morre. Ela passa para uma outra pessoa. Então provavelmente a árvore final está lá em Raftel. Ou no reino antigo. Não sabemos ainda se é a mesma ilha. A ilha do reino antigo é a ilha de Raftel. Pode ser que ali seja somente a entrada para o local. E as frutas que nós temos aqui. Foram que vieram. Quem sabe aí quando teve o ataque. Dos 20 reinos para dizimar esse reino antigo. Porque eles tem que saber a localização. Inclusive num vídeo meu. Que eu falei. Por que a marinha não chega. Porque está no território do Yonco. Eu preciso de um quarto poneglyph para chegar. Mas pô eles já atacaram. Eles devem saber a localização do local. Podem saber sim. Mesmo assim os quatro poneglyphes. Devem ser uma chave para você acessar este local. Depois aí deve ter sido trancado. Depois que foi dizimado. Pelos descendentes desse lugar. Pode ser. É uma teoria. Agora as frutas devem ser isso. Após o ataque eles pegaram todas essas frutas. Trouxeram. E aí foi replicando. O cara morria. O outro pegava e tal. Por isso que as frutas são muito raras. Então eu acredito que a árvore esteja sim. Lá em Raftel. Ou quem sabe ali no jardim de Insamar. Pensou? Seria demais né? Muita pergunta. Valeu galera. Pô. Deixa aí de novo. Não fica triste se a sua não foi respondida. Vai tentando. Vai deixando a sua pergunta lá. Que uma hora ela sai. Já deixa lá na nova rodada de perguntas. Espero que tenha assinado alguma das dúvidas. De vocês. Se eu falei abobrinha. Eu não me importo. O importante é eu falar elas. É isso aí galera. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.